Olá aprendizes do vinho, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar de um vinho que é de uma marca americana, inclusive essa marca é muito premiada nos Estados Unidos e também fora dos Estados Unidos. Ela é uma das marcas mais premiadas aí mundialmente, estamos falando da Barefoot. A gente já trouxe um vídeo aqui no canal contando a história da Barefoot, mas hoje vamos degustar um rótulo específico deles. Só que além de eles produzirem vinhos lá nos Estados Unidos, eles também produzem vinhos no Chile e hoje a gente vai degustar um rótulo produzido com uvas ali do Chile, um merlot da Barefoot. Além de produzir ótimos rótulos, a Barefoot tem uma história muito interessante de empreendedorismo. No vídeo que a gente já gravou sobre essa vinícola, a gente conta um pouco mais dessa história, é muito interessante de saber como eles entraram no mercado e como o marketing deles é super forte. A gente gosta muito de conhecer a parte do empreendedorismo, além apenas dos rótulos. Falando em rótulos, eu já quero indicar para vocês o catálogo de vinhos que a gente vende aqui no Aprendi com Vinho, que é o catálogo da Six Wine, onde você encontra diversos rótulos de diversos países, tanto Chile, como África do Sul, Itália, Portugal, enfim, é uma gama extensa de opções. A gente vai deixar aqui o link na descrição para você conhecer esses vinhos. Hoje vamos degustar o Barefoot Merlot. Assim como as outras opções de uvas, esse aqui o rótulo é em azul, mas as outras uvas que são elaboradas nos vinhos da Barefoot, eles possuem outras cores, como o Chardonnay, a gente já degustou, ele tem um tom de verde mais claro, eles têm o Moscato, que tem um tom de verde mais escuro, o Cabernet Sauvignon é um lilás, então essa parte do marketing é interessante de ver da Barefoot, que cada rótulo é igual, né, o desenho, mas o que muda ali, dependendo da variedade que é usada, muda ali a cor, eu achei isso bem interessante de se perceber. A gente já está com esse vinho aberto, porque a gente foi comer uma pizza e eu abri esse rótulo e tinha esquecido que a gente tinha comprado ele para gravar um vídeo para vocês, então eu já abri, já degustei, mas mesmo assim eu quis trazer para vocês. Como a gente pode perceber, esse vinho não é vedado com uma rolha de cortiça, ele é vedado com uma rolha sintética, tem aqui o desenho do pezinho, da Barefoot, está escrito Barefoot, e tem um telefone aqui, um 0800. Essas rolhas aqui são interessantes para vinhos mais jovens, vinhos de consumo rápido, esse aqui é um vinho safra 2021, então como a gente abriu ele, ele está ali de acordo com as suas características, mas eu não vejo vantagem em rolhas sintéticas para vinhos aí que fiquem em longos períodos fechados. Então esse aqui é uma rolha sintética para quem nunca viu uma. Então como eu já disse para vocês, ele é um vinho elaborado com uva Merlot, ele tem 12,5% de teor alcoólico, é produzido na região do Vale Central, lá no Chile, mas eles também produzem as uvas lá nos Estados Unidos, então dependendo de onde você compra, você consegue comprar o produzido nos Estados Unidos ou então o produzido no Chile. Quando a gente comprou, a gente comprou pela internet e veio esse do Chile. Para a gente ele não tem um custo-benefício tão interessante, mas lá nos Estados Unidos ele chega ali a 7 dólares, era né? Ele chega por volta de 7 dólares, então ele é um vinho muito acessível, que essa também é uma das identidades da marca, é trazer vinhos acessíveis, fáceis de serem consumidos, descomplicados, então para quem compra ele em dólar, lá na sua região de origem, ele é muito barato, vale muito a pena. Ele é um vinho, como eu falei, de consumo rápido, jovem, então ele não tem passagem por carvalho, não é um vinho que vai ter uma estrutura aí para ficar anos e anos engarrafado, e vamos degustá-lo aqui com vocês para vocês saberem mais um pouco sobre este vinho da Barefoot. Vou serví-lo aqui. Ele tem ali uma corzinha rubi, não é um vinho muito brilhante, né? Às vezes a gente consegue perceber um brilho bem presente nos vinhos, esse aqui não é um tom tão brilhante assim. Ele é um vinho ataque aromático, a gente serve ele, a gente já consegue sentir que ele tem uma intensidade de aromas, mas como eu já provei ele, eu já sei dizer isso sobre ele, ele não tem uma variedade de aromas diferentes, ele tem uma certa potência aromática, mas são poucos aromas diferentes que a gente sente. Vamos ver aqui. A gente consegue perceber bastante a fruta, né? A questão de ameixa ali preta, uma ameixa preta, frutas pretas, mas sem muitas variações. Uma baunilha, mas nada assim que seja muito complexo, nada muito variado, como eu já falei para vocês. Vinhos da uva merlot costumam ser muito leves em boca. É muito difícil a gente encontrar, eu por exemplo, nunca encontrei um merlot encorpadão, que é uma uva bem leve, né? Produz vinhos muito leves. E esse aqui é mais um exemplo de um merlot levinho, fácil de degustar. O que me incomoda um pouco nesse vinho é que ele tem uma falta de acidez. A acidez dele não é tão intensa, ele torna ele quase um vinho chato, um vinho assim, meio sem graça. Então, mais um pouquinho ele seria um vinho chato. Ele tem sim uma acidez, mas eu acho que falta sim um pouquinho mais para ele ser um vinho mais agradável. Então, ele não é um vinho que você vai abrir em uma ocasião muito especial, é um vinho bem de dia a dia. E esse aqui é safra 2021. Eu tenho a vontade de provar outras safras desse rótulo para entender se essa é uma característica dos vinhos dele, né? Um vinho não tão ácido. Taninos estão equilibrados, não tem nada ali incomodando, né? Nem em aromas, nem em sabores. Mas ele precisava de um pouquinho mais de acidez. É um vinho que você pode harmonizar ele com massas, né? Eu, por exemplo, harmonizei ele com uma pizza de frango, ficou saboroso, deu super certo, né? Não ficou desharmonizado. E também com carnes não muito gordurosas. Então, essas são as opções ali para você harmonizar o seu barefoot merlot. Eu não sei se eu vou dar o selo de aprovação para ir com vinho para esse vinho, porque essa falta de acidez me incomodou um pouco. Mas, como eu já falei para vocês, ele é um vinho bem de dia a dia, ali bem para você tomar sem compromisso nenhum. Como eu falei para vocês, lá no mercado de onde ele é produzido, que ele chega ali por volta de 7 dólares, é um preço super acessível para quem paga em dólar, né? Para quem ganha em dólar, ele paga em dólar. Mas, para a gente, que ele chega aqui em um valor de mais ou menos uns 60 reais, a gente consegue encontrar opções no mercado muito mais de qualidade por esse valor. tanto vinhos brasileiros quanto vinhos chilenos, argentinos, que chegam até a valores mais acessíveis do que esse e com uma qualidade superior. Então, ele não é um vinho ruim, mas a gente encontra coisa melhor aqui no Brasil por esse mesmo valor aí na faixa de 60 reais. E se você gosta desse tipo de vídeo, que a gente degusta vinho, que a gente fala aqui com vocês, o que a gente achou, a gente fala a verdade, vou te convidar para se tornar membro aqui do Aprendi com Vinho. Lá a gente faz conteúdo sobre demandas, vídeos exclusivos, live com os membros. Então, eu te espero lá para você me pedir aí um vídeo ou trazer um assunto que você solicitou exclusivamente para quem é membro. Clica aqui embaixo e se torne um membro ou então mande para a gente um valeu demais para a gente comprar mais garrafas de vinhos para degustar com vocês. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de degustar o vinho Barefoot Merlot aqui com a gente. E para você continuar aqui no Aprendi com Vinho, assiste o vídeo da Barefoot para você conhecer um pouco mais sobre essa história de empreendimento ou então conheça um vinho delicioso, o Sihai Yellowtail. Um beijo e até semana que vem. Tchau!